Música Sociedade sustentável, esse é o tema da 13ª edição da Semana de Museus. As entidades interessadas em participar do evento podem cadastrar as atividades no site do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAN, até o dia 22 de fevereiro. A Semana de Museus acontece de 18 a 24 de maio. Em 2014, mais de 1.300 instituições de todo o país participaram das atividades. Nesse período, o número de visitantes aumentou 103%. O IBRAN é responsável por divulgar a programação, tanto na versão impressa quanto digital, de São Paulo, Leonardo Meira. Música Música